Se você é do PC e precisa jogar honestamente, seja em farm ou golpe, peça o recrutamento no comando, siga as regras e ótima jogatina. Onde que ele tá? Deixa eu ver. Nossa, tá lá perto do aeroporto. Puta, isso aqui vai demorar. Deixa eu convidar de novo. A few moments later. Onde que eu estiver lá embaixo e vocês estão aqui em cima, vocês conseguem me ver? Não, não, não. Nossa, nossa. Passando de carro ali na rua, vocês não conseguem me ver? Tipo, você passa no de carro? Dá, dá, dá pra ver. Mas tem que passar bem na visão do bagulho. Dá pra ver sim. É tipo, eu tenho uma foto que tem um cara de desato na janela. Ah, não. Vamos lá, hein, ó. Mas caso você e o Pedrinho. Eita. Basou em South Central. Investigar sinal de dados detectado pela última vez em Davis. Pode falar o que você quiser, você tá sendo gravado, seu idiota. É mesmo, é? Eu? Cala a boca! Não, não, eu também. É. Cala a boca! Silêncio! Espera um pouco. Aí, vamos. Agora pode falar. Vamos embora. É brincadeira! Pra missão? Ai, meu Deus do céu. Caralho, tá difícil, hein? Não sou da estátua, Samu. Aqui, ó. Não sou da estátua, aqui, ó. Não. Aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. A gente chega bem perto. Vamos sair logo, vai. Vamos embora, vai. Ai, ai, a última parte. Será que é nove mesmo? Eu acho que era mais, Bial. Será mesmo? São... Eu perdi a conta. São... São 13. Espera aí. Tá tudo separado? Acompanhe o pai, eu sou o Messi, tá? Tá bom, vamos ver. Ei, olha, agora eu conheço isso. Minha anta ainda morre em Estraubreira. Eu e Levan, nós estamos vivendo o som, tá? Eu abaixei. Eu não conheço essas pessoas. E aí, você está batendo no... Na arma? É. Eu vou ver assim, só que deu... Eu coloquei o ESC na frente. Igual o que, senão o povo vai falar de sopinho. É. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nossa, ele vai em... No meio do carro. Nossa, ele rodou na pista, pelo amor de... Tem mais três coisas, tá? Três ou duas. Três ou duas? Ah, não tem problema. Nossa, ele... Vamos matar os caras. Pessoal, deixa o like, entendeu? Meta, sem likes. Vamos. Vocês conseguem. É só clicar no dedinho. Tem um cara que... Tem um amigo aqui. Vai escudir, hein? Vai escudir, hein? Pá, vai escudir. É um amigo. Pá, vai escudir, hein? Ah, Léo, Léo, Léo! O quê? Ih, para de chorar. Para de socorrer, filho. Eu estou fugindo esse de branco aí, mano. Ah, morro! Faleceu. Pode ir embora, pode ir embora. Vai embora, vai embora. Não perde tempo, não. Perde tempo, não. Pode ir embora, pode... Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, pô? Peraí, peraí. Pode ir. Vai, Samu. Vai, Samu. Vai, Samu, vai. Vai, quase Mateo. Vai embora, vai embora, vai embora, vambora, vambora. Ah, eu tenho que entrar também? Vai embora, Samu. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai com um artigo. Vai detaimando os caras aqui. Vai embora, vai embora. Vai embora, acelera. Tá bom, Léo. Vamos embora, velho. É que você tá perguntando 30 vezes o que é pra fazer. Calma. Calma. Tem alguma técnica que acontecia? Você não... Eu não quero estelerar. Vem. Na melhor que a gente. Agora tem. A polícia. Nossa, o cara caiu aqui. Tá bom. 2 horas depois. Posta aí, vamo lá. Deixa eu descer. Ah, quem tá dirigindo é o Biel. É. É o Drift, ó. Nossa. Eu ia, mas não deu. Poxa, saí tudo durão do carro. Bicho. Eu não consigo te matar, Zé. Não. Não tem conta. Ah, comi... Como é que... Do meu não estou, não. Aí, ligou agora? Hey, Vernon just called. Word on the street is the ballers had something to do with this shit. He said he got a plan, but he needs you there. Head back to the office when you want to get started on this. To get messy. E atrapalhou, tipo... Atrapalhou não, tipo... Segura faixa lá. É... Ele escudiu tanto que... Passou lá. Nossa. Sem matar ninguém. Tem como fumar um cigarrinho aqui? Tem. Você é retardado, por acaso? Só vendam. Ah, ah, ah. Não tem como fumar um cigarrinho. E aí, então Vernon veio de novo. Conhece esse carro? É... O Skyline sim, mas... O Skyline é laranja. O Skyline é laranja? Tava parando... Você devera no NISC com a Speed. Qual? Tem cigarro? Tem esse carro aqui. Um ou dois? É bom esse carro aí? É no... Underground. É no... Underground? É no? Um ou dois? É bom esse carro aí? É o underground, é o primeiro. Ah, eu não joguei o primeiro. Eu também não, só conheço o mapa. Ei, é bom o carro aí? Ei, é bom o carro aí? Você está pronto? Vamos lá! Ah, entrando. Sumiu aqui o mapa onde tem que ir. Vamos lá, você gosta de trocar, certo? Ah, você vai pilotar? Tá bom. Mano, eu nem cheguei aí, cara. Esse é o espaço. O que eu quero fazer, mano? Oh, vem aqui logo, velho. Eu fico invocado, cara. Não é pobre, mas tá com o carro roubado. Oh, é o meu nerd. Um moleque. 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 Fica de dor! Fica de dor! Ai, consegui o cara agora. Calma, falta de saúde. Um cara? Tem mais um lá atrás. Não, só segui o cara agora. Siga o Venom. Esse moleque aqui. Que porra é essa? Tá vomitando? 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 Não, tá vendo aqui o cara na parte de sangue. Vai logo. Vai logo, os caras não fodem. Deixa ele mano. Correando moleque com o cara. É muito empressado. Entrei na garagem. O que ele vai pegar aqui? Tornas. Tornas. Ei, f*** você! Vocês me clipam e agora, eles me levam três. Quatro. Porra. É, quatro contra um. Se você não fosse algum tipo de OCB, eu poderia gostar de você. Mas você deveria saber essa p***. Há luzes que não põe. Que linhas? Que porra é isso? Que porra que você pensa? Dre? O telefone? Onde é que a bota acaba com você? Essa p***? Eu ouvi sobre tudo isso, mas não tem nada a ver com nós. Mano, eu sinto. Você tem que me dar algo melhor do que a sua palavra, Pim. Beleza. Meu Deus. Tá bom, gente, né? História é não. Tá bom! Shhh! Chá quoi. 1 3 5 Que musun? J Jimmy. Um tiro. Um tiro no braço. Um tiro no braço. Um tiro. No braço. Bafá. Bfá. Um tiro no biquetinho. 4 Cionglo. E aí E aí E aí Sai da área vai Puta mano Samuel tá zoando com nós aqui mano Você parece burro E aí mas é burro Como que corre o impacto mesmo Biel A letração É W mais o que shift Não É o Se a É que deixa a letra Em maiúsculo Vai Samuel sai da área aí Já sai já Aí ó É só esperar Fazer no momento que eu tirei o vídeo O Biel vai lá rampa Uma rampa que tem ali perto do Eu vou mostrar pra vocês Aquele bagulho ali ó De chinês ali Eu tava no carro Esse safado vai lá e sai do carro mano Não deixa explodir mano É que o Biel deu muita risada no outro vídeo que a gente fez Que ele caiu e deu uma gemida Aí ele Ele quis descontar entendeu? Daí acontece É Aquele lado foi muito engraçado Toda hora que eu vejo Tá Tá Também Cada missão que você vai fazendo Sempre vai ficar aqui na mesa É Vamos lá Esse você lembra né Mais ou menos Só tem tiroteio também Praticamente Vamos gente Meu Deus que demora É Ué Só aceitar aí ó Vamos 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 Ah tá tem que aceitar Puta Mas que moleque Você parece que é burro rapaz Já tô falando Aí ó Pera essa função vira aí Duas Então ó Cuidado pra não morrer Tá bom Tá bom Pode chamar A habilitação tá em dia Tá na boca Diga o que Não é paquerar Sim sim Tem que se virar? Não Só seguir Só seguir Só seguir É Tô Calma tá aqui Tchau 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 Muito bem Boa Estou sozinho hein seus pobres Seus mendigos É que enfim, você prestou pra alguma coisa? Ai cara, cuzão Ô, vamos jogar serviço? Cansei de jogar essa missão vinha, vai aí Pode jogar, tranquilo aí, eu não vou não